A CIDADE NO BRASIL Já temos um fante da Rai Prata e o gato do Dudu também. Ah ela tem que estar perdendo bosto! Não, não perdeu! Não perdeu! Que coisa passa para Duz. Não, o bosto está do chão viu! Eu ia passar para toda uma menina mesmo! A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.